Por que ninguém consegue responder a essa pergunta? Me diz, universo! Qual o sentido da intimidade? Pessoal, acho que alguém precisa de uma resposta cósmica. Vamos explicar para ele o sentido de sua pequena existência em forma de uma canção feliz. É um, dois, três! Se acha que tem um problema e sua vida está no chão, lembre que na visão geral sua vida é só um grão. A folha insignificante ama a formiga é de cã. Se tem perspectiva, a coisa é mais objetiva. Você pensa que a Terra é um planeta bem grandão, mas perto de Netuno ela não passa de um botão. Relaxa! Pois acha que tem um problema por ser magro ou gordinho, lembre que na visão geral sua vida é um pozinho. Tem um sol maior que todos nós, nos faz até perder a voz, mas isso é só nesse sistema, tem maiores do esquema. Via lá, a galáxia! Não esqueça do universo. E isso é só o que conhecemos, são gigantes, nós pequenos. O que você é tão minúsculo e irrelevante então? Se está no lado escuro dessa rocha é só um mísero grão. Sua vida dura um século na Terra ou até menos, mas aqui cem anos são um flash, um bip ou um aceno. Então se pensa que há problemas e sua vida está no chão, lembre que na visão geral sua mísera pequena, micro, mini, fútil, sem sentido, chata, boba, ruim, azeda, real, islamentável, mínima vida, é só um grão. Ah, peraí, o que é isso? Não sei, mas vamos rir deles. Quando terminarem essa musiquinha, o sol vai ter tido um colapso explodido, então... Mais de 4 bilhões de anos depois. Vida é só um grão. Aí, sabe aquele garoto há 5 bilhões de anos? Sim! Ele estava certo. E aí, sabe aquele garoto há 5 bilhões de anos?